É isso aí, meus queridos, eu e meu amigo Nando Machado, estamos começando mais um programasso Dicas do Casa Gastão, dicas pessoais nossas, a gente sempre caprichando, algo pra você ler, algo pra você ver, algo pra você ouvir, sempre com aquele carinho, não é, Nando? Exatamente, Gastão, lembrando que mais uma vez esse programa é apoiado pelos nossos queridos amigos do Licor 43, Gastão, na verdade esse programa ele veio do KZG News, né, era uma parte do programa que todo mundo gostava muito, muita gente comentava, né, sobre as dicas que a gente dava, então a gente resolveu promovê-lo a um programa específico. Eu acho que todo mundo quer dicas porque tem muita coisa disponível hoje em dia, tá tudo aí na mão, então a gente seleciona algumas coisas com muito carinho, você quer começar pelo que, Nando? Algo pra ler, pra ver ou pra ouvir? Ah, eu posso falar sobre, pra ler, um livro interessantíssimo que eu li recentemente, é Como a Música Ficou Grátis, do Stephen Witt. Stephen Witt é um jornalista norte-americano e ele conta a história da digitalização da música, né, todas as mudanças tecnológicas que aconteceram e por que elas aconteceram. Vale a pena ler e vale a pena, é, pra entender como a gente chegou onde a gente chegou hoje em dia. O meu, Nando, na verdade eu queria trazer alguma coisa da literatura do norte do Brasil, você vê que Amazonas, né, tá muito em voga, e eu decidi trazer um dos livros mais impactantes que eu li ali no começo desse século, um autor paraense, chama Edir Augusto, professor de jornalismo, um craque, tem vários livros, ele escreveu esse aqui, Nando, que pra mim é uma porrada na orelha mesmo, chama Moscou, na verdade é a história de um cara que vai passar férias na praia de Mosqueiro, que tem o carinhoso apelido de Moscou, o cara é absolutamente perturbado, uma mente criminosa, ah, é sanguinário, o livro tem uma narrativa árida, saca, são frases muito curtas, tudo em primeira pessoa, 66 páginas, é um livro que dá pra ler de uma vez só, eu li, sei lá, em uma hora, que porrada, meu, se o Edir Augusto Cri escreveu uma história impactante, ele conseguiu, Nando. Eu lia muito, eu lia Aventura, né, eu li Robin Hood, Os Três Mosquiteiros, essas coleções, Ivanhoé, Último Amoricano. Gastão, agora eu quero saber o que você separou pra gente como uma boa dica pra gente ouvir. Essa é a que dá mais trabalho sempre, né, Nando, porque tem tanta coisa que a gente quer mostrar, esse disco aqui eu acho que é um disco especial, é um disco que, não menosprezado, mas pouco conhecido, que merece muito mais do que tem aqui no Brasil, principalmente, o disco é do Joe Walsh, cara. Joe Walsh já sabe, ele já tinha saído aqui de James Gang, depois dessa carreira solo que ele foi parar nos Eagles, gravou Hotel California, ficou bilionário, ele é um cantor de primeira, um compositor de primeira, um ótimo guitarrista, e esse disco aqui lançado em 73, cara, aqui ó, capa sensacional, é o segundo solo do Joe Walsh, segundo dele, tem um nome fantástico que é The Smoker You Drink, The Player You Get. Tem músicas fantásticas, cara, e aqui tem o maior hit da vida dele, que é Rock Mountain Way, que é música que toca em jogo de futebol americano, jogo de basquete, e tem baladas lindas como Bookends, Wolf e principalmente Dreams, cara, pega no meu coração esse disco aqui, Joe Walsh, meus amigos. Excelente escolha, Gastão Moreira, eu adoro o Joe Walsh, é um grande guitarrista, é uma lenda, e ele tem cara, além de tudo, de ser um puta gente fina, né? E qual que é o teu, Nando, qual que é a tua dica aí, meu? Olha, Gastão, eu conheci uma cantora que realmente me impactou muito, o nome dela é Grace Cummins, esse disco aqui já está lançado, Storm Queen, você vai ver no vídeo aí que eu fiz de um show que eu assisti dela, com celular, tudo, mas você vai entender porque ela é Storm Queen, é uma cantora incrível, tem uma voz maravilhosa e uma excelente banda acompanhando. É uma cantora de verdade, né? Ela é intensa, movimentos naturais, um vozeirão que não é comum não, né? Vozeirão da Grace Cummins, agora chegou a última parte desse programa, né, Nando? A gente separou aqui algo para as pessoas verem, quero saber qual que é a tua dica, meu? Um dos meus musicais preferidos, Gastão, The Blues Brothers, se você não assistiu esse filme com o Dan Aykroyd e com o John Belushi, lançado em 1980, é um filme maravilhoso, inclusive se você tem filho pequeno, assista com seu filho, é divertidíssimo, a parte musical é maravilhosa, Gastão, talvez um dos pontos mais altos seja o Ray Charles cantando ali Shake Your Tail Feather, uma coreografia maravilhosa. Dois grandes atores, o John Belushi, um dos caras mais engraçados da história do cinema, se juntam para fazer uma banda de rock, de blues, de R&B, de rhythm and blues, de soul music, e os caras realmente faziam aquilo, tem discos ao vivo maravilhosos do Blues Brothers. Performances memoráveis nesse filme também, James Brown, Aretha Franklin. Gastão Moreira, que dica você separou para a gente ver? Nando, um dos filmes que eu gosto muito, estou na capa, estou vendo Sopranos, e estou muito influenciado pelos filmes de máfia, esse aqui, por exemplo, é um dos mais legais que eu vi, cara, Desafio no Bronx, logicamente tem Goodfellas, Poderoso Chefão e tudo mais, mas esse aqui é a estreia de Robert De Niro na direção, meu amigo. E ele fez uma parceria com o Chas Palminteri, que é esse ator aqui, que é uma figura. O Chas tinha um roteiro, o De Niro queria dirigir, fizeram essa parceria, cenas memoráveis, o De Niro é um cara correto, motorista de ônibus, tem um filho, e o filho se encanta pela máfia, é meio que adotado pelo Chas, e tem uma das melhores cenas de briga do cinema, Nando, eles dão um pau numa gangue, tipo uns Hells Angels, essa é a minha dica. Desafio no Bronx, conhecido em inglês como A Bronx Tale, excelente filme, 1993, primeiro filme dirigido por Robert De Niro. Esse programa é um prazer de fazer, porque na verdade a gente tem que revisitar tudo que a gente tem, pra descobrir alguma coisa que realmente vale a pena dar como dica, tem uma pilha aqui já separada pra ler, pra ver e pra ouvir, Nando. Exatamente, e a galera vai comentando, né, dando as dicas aí, puta, é muito legal, e lembrando que sempre beba com moderação, mas experimenta aqui, o garoto. É uma dica também de ouro, né? Muito bom tomar com um cafezinho em gelo, fica a nossa dica aqui também. E é isso, Nando, como sempre é um prazer, temos muitas dicas ainda separadas, esse é um dos programas mais legais, cara, que eu gosto de fazer mesmo. Valeu pela tua parceria, como sempre, meu velho.